Quando a gente pensa em qual é a prioridade para um atleta chegar no alto nível, e aí embaixo eu coloquei ali, escolher o sujeito certo para treinar. E coloco ainda, isso é 80% do seu trabalho. 80% do treinamento esportivo, do trabalho que se tem para formar um campeão, é escolher a pessoa certa. Eu vou dar um exemplo, que embora o pessoal aqui é todo do bacharelado, eu vou dar um exemplo que acontece muito, por exemplo, lá na escola. A escola, pessoal, tem algumas competições esportivas. E volta e meia, tem um campeonato municipal, entre escolas, entre grupos de escolas, e a escola é convidada. Todo ano tem esse tipo de coisa. E é legal, né? Só que, obviamente, o objetivo dessa competição é que as pessoas, os alunos, eles sejam incluídos. Isso é, participação, que todos possam confraternizar, brincar, jogar, participar. Não é um esporte que deveria ser exclusivo, né? De performance, em que o melhor ganha e é isso que importa. No alto nível é assim. Mas não deveria ser esse o objetivo. E sim a cooperação, a participação e tal. No entanto, a gente sabe que são provas esportivas, não são joguinhos, brincadeiras, né? Então, você tem provas do atletismo, provas esportes de quadra, e o pessoal vai com tudo. O pessoal quer ganhar e tem uma pressão, né? Tem torcida e tudo. E aí, pessoal, aí vem a seguinte situação. O professor de educação física, ele gostaria muito de fazer o que deveria ser feito. Essa questão da participação. Como que seria isso? Seria ele entrar na sala de aula e falar, olha, pessoal, vai ter uma competição, né? E eu estou montando uma equipe de atletismo. Quem quer participar? Aí, né, quem gostaria de participar, ou de preferência que todos participassem, você fala assim, olha, eu preciso de dois para correr 100 metros rasos. Aí, dois levanta a mão lá. Beleza, estão dentro. Eu preciso de dois para correr 200. Dois levanta a mão. Eu preciso de dois para correr 400. Eu preciso de dois para correr 800. Preciso dois para salto em distância. Dois para salto em altura. Dois para remesso de peso. E aí, você monta uma equipe de forma que todos participem e tal. E sabe que lugar que você vai ficar? Em último. Tá? Você vai ficar em último lugar. Por quê? Porque você está trabalhando a inclusão, a participação, mas os seus atletas vão perder. Eles não foram selecionados. Então, a parte principal do treinamento esportivo não foi feita. Tá? Então, se você chega lá na escola com outra mentalidade, olha, agora eu vou montar uma equipe campeã. O que eu preciso fazer? Selecionar os melhores. Então, vamos ver quem são os mais rápidos? Aí, você bota todos os alunos para correr. Bota uma retona lá de 100 metros. E os dois que ganharam, né? Fazem baterias ali e tal. Os dois, os melhores velocistas da sala vão correr os 100 metros. A mesma coisa você faz para o salto em distância. A mesma coisa você faz para o arremesso de peso. Você vai selecionar os mais fortes, os mais resistentes. E, assim, dentro do que você tem disponível, né? De capacidades físicas dos alunos, você vai selecionar o que tem de melhor. Né? Pode ser que você ganhe, pode ser que você perca. Mas você competiu com o que você tinha de melhor. Os mais rápidos. Até porque você não vai ter tempo para treinar. No máximo, você vai ensinar uma saída de bloco. Pelo menos para a pessoa não chegar lá pela primeira vez que está entrando no bloco na competição. Você vai ensinar algumas coisinhas ali. Mas não tem como treinar esse atleta em força, em potência e etc. Simplesmente, você vai selecionar já um atleta pronto. Do que você tem de melhor. E aí, como eu falei, você tem chances de ganhar. Aí vai depender dos outros atletas também. Mas você tem chances de ganhar. Agora, se você falar, olha, eu preciso de dois para correr 100 metros. Você já perdeu. Porque as outras escolas vão selecionar os que tem de melhor para correr 100 metros rasos. Mais rápidos. E eles vão ganhar dos seus voluntários, né? Seus que querem participar. Então, dentro do que eu acabei de falar, pessoal. É tudo muito bonito, né? A questão da participação. A questão aí da inclusão. É lindo. Só que se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai perder e você vai ouvir do seu diretor. Você vai ouvir lá na escola, dos seus companheiros. O seguinte comentário. Porra, o nosso professor de educação física é um incompetente, né? Ah, perder no último lugar. Que vergonha. Ué, cadê aquele papo lindo lá da inclusão, né? Da participação. Será que eles não entendem que o importante, então, é participar? Então, a gente vê uma hipocrisia gigantesca nesse meio, né? Porque ou se decide. Ou você quer realmente a participação. E entenda que tanto faz o lugar que você vai ficar. O importante é se divertir mesmo. E depois ninguém me incomoda. Ou então, vamos para ganhar, vamos para ganhar. Ah, então eu vou levar os melhores. E vai ter exclusão. Não vai participar quem quer. Vai participar quem eu quero que participe. E é assim que o esporte de alto nível funciona. O esporte de performance, tá? Então, quando eu falo assim, ó. Qual é a prioridade para um atleta chegar no alto nível, né? Pessoal, ele já nasceu para aquilo, né? No alto nível, como por exemplo, o Usain Bolt, né? O maior velocista de todos os tempos. Aquele cara nasceu para a velocidade, né? Então, mesmo que ele nunca tivesse treinado na vida, desde criança, nas brincadeiras de pega-pega e tal, ninguém pegava ele. Esse cara, e tu botava ele para correr aí, por exemplo, se ele fosse servir o exército, né? Não sei da história dele. Se fosse servir o exército, botava ele lá numa competição interna, ele chegava a 10, 15 metros na frente dos outros, sem nunca ter treinado, né? E nem com treinamento os outros iam chegar nele, tá? Porque são provas, como por exemplo, os 100 metros, a maratona, em que a genética é, assim, ó, é o que manda, né? Aí tem provas, conforme vai aumentando o número de variáveis num determinado esporte, aí começa a cair um pouco, né? É a importância, né? O nível de importância da genética. Por exemplo, se você pegar um esporte como o futebol, o futebol tem um monte de variáveis, né? Então, a questão da coordenação da habilidade, é... Puxa, pessoal, tem cara que se dá bem sendo alto, porque daí vai bem num jogo aéreo e tal, mas os baixinhos também dominam no futebol, porque a bola tá no chão, né? Então, o cara sabe triplar, tem agilidade, e joga muito bem sendo mais baixinho também. Tem vários atletas que foram grandes atletas com o quê? Nem 1,70 de altura. Tá? Então, a gente vê que quanto mais amplo essa... Né? Esse espectro aí de possibilidades, de características antropométricas, de características fisiológicas, as bioquímicas do atleta, e as variedades, assim, de capacidades envolvidas, e de tática, e de técnica no esporte, começa a ficar muito legal o esporte, e a genética começa a não mandar tanto, né? Tá? Então, nem sempre o melhor ganha, né? Num jogo desse. Tem que fazer o gol. Se você chutar 10 vezes na trave, e o outro chutar uma no gol, ele ganha. Agora, nos 100 metros rasos, pessoal, alguém vai entrar na sua frente? Alguém pode te fechar? Pode fazer alguma estratégia? Alguma tática diferente? Não tem, pessoal. É ouvir o tiro e sair que nem um louco e terminar a corrida. Então, aí a gente vê que a genética, ela é, assim, ela determina, né? De longe, né? Então, quando eu digo assim 80%, eu tô falando no esporte de uma forma geral. Tá? Porque tem atletas que são pra potência, tem atletas que são pra resistência, né? A gente vai estudar isso em fisiologia do exercício. Então, a gente vai perceber que se você nasceu pra ser um atleta de potência, de velocidade, de agilidade, você vai se dar bem em esportes de quadra, por exemplo. Coisa que um atleta de resistência que não tem essa explosão muscular, ele não vai se dar bem. Mas ele vai se dar bem em provas de resistência, de natação de longa distância, de maratona, de corridas de rua. E aí, esses caras da quadra não vão pegar ele, né? Porque ele é um cara que resiste, que vai longe aí, numa intensidade moderada, né? Tá? Então, a gente, sem dúvida, precisa escolher a pessoa certa. Tá? Eu, mais um exemplo, né? Eu trabalhei no Exército um bom tempo com isso, e eu sempre selecionava dessa forma, tá? Chegava, por exemplo, lá 60 recrutas, 60 recrutas, e eu tinha que escolher 10 para treinar para corridas de rua, assim, é, corrida rústica, que era chamado. Eu botava todos eles para correr. Então, a gente fazia um teste lá, tem o TAF, né? Que é um teste de Cooper, uma corrida de 12 minutos, né? Proposta por Cooper, por isso que tem esse nome, né? E em 12 minutos, ele tinha que fazer a maior distância. Pronto! Você já vê a potência aeróbica desse atleta. Então, eu já selecionava lá os 10 primeiros que chegavam nesses 12 minutos, ou que iam mais longe, na verdade, em 12 minutos, era a minha equipe. Era esse material que eu tinha para treinar. Por quê? Porque eu já... É o primeiro passo que você dá e talvez seja o mais importante. Você não tem tanto tempo assim para treinar. Em um mês tem competição. Então, o fato de eu selecionar bem quem são os que têm maior resistência, e você já me coloca na frente, né? Tá aí o cara que eu estava comentando até agora, né? Usa um Bolt. Então, esse cara aqui, ele tem mais de um 90 de altura. É muito raro você encontrar um velocista nessa altura. Geralmente, os caras mais altos não têm a frequência de passada ali, né? A velocidade que esse cara tem. Então, geralmente, as pessoas são mais baixas que ele. Só que ele tem muita velocidade, mesmo sendo mais alto. E aí, com a passada maior, ele era imbatível, né? Ele participou já de várias Olimpíadas. Tem três medalhas de ouro aí, olímpicas, em 100 metros, em 200 metros. E eu acho que tem alguma coisa no 4% também que a Jamaica ganhou. Mas, 100 e 200, ele ganhou todas as provas ali em três Olimpíadas seguidas, né? Olha aí só, por que ele não corre o 400? Que é só fazer mais 200, ele já fez 200. Então, eu estava falando sobre isso na aula passada, fiz um comentário. E, realmente, ele não consegue, pessoal. Ele não consegue manter essa potência que ele tem pelos 400. o pessoal que sai um pouquinho menos veloz que ele, que são atletas de 400, que correm veloz, mas um pouquinho menos, eles passam ele lá nos 300 metros. Então, ele abre uma distância, está indo bem, e, de repente, ele não aguenta manter aquilo. E aí, começa, como eu falei, parece um cara pula nas suas costas lá na segunda curva, e na reta final vai só cair na velocidade e a tropa passa ele, né? Os caras que conseguem correr um pouquinho mais lento que ele, um pouquinho mais lento. Mas, consegue manter isso por mais tempo. Então, isso se chama resistência à Nairobia, né? E ele não é um atleta de resistência à Nairobia, o Bolt. Ele é um atleta de potência à Nairobia. Tá? Então, ele corre 100 metros e 200, né? Que é uma resistência de velocidade, de potência ainda. Então, ele consegue fazer. Mas é para isso que ele nasceu. Então, lá na fisiologia do exercício, a gente vai estudar aí os tipos de fibras musculares. Na verdade, já é em fisiologia humana. A gente vai estudar. Mas o Bolt, ele tem um tipo de fibra muscular, uma fibra do tipo 2. Ele tem mais dessas fibras do que da do tipo 1, que é uma fibra de resistência. Então, se ele nasceu assim, isso não vai mudar, pessoal. Porque quem define o tipo de fibra muscular não é o treinamento. São os neurônios motores. Então, se você tem lá os motoneurônios definindo, isso você não vai trocar neurônios na sua vida. Esses neurônios motores duram a vida inteira. E ele diz que aquela fibra é do tipo 2. Porque ele é um neurônio motor do tipo 2. Então, você não vai mudar para tipo 1 e de tipo 1 para tipo 2. Então, ele é um cara que vai ser sempre potente, veloz. Essas são as características dele. Obviamente, com o envelhecimento, ele vai tendo atrofia, vai perdendo neurônios motores, vai perdendo massa muscular, e vai perdendo agilidade, vai perdendo potência. Mas ele sempre vai ser um cara com essa característica. Ele nasceu para isso. Então, por isso que o atleta, como a gente vai depois estudar num momento aí do trabalho, ele tem características bem definidas em relação a cada modalidade esportiva. Como eu falei, alguns esportes, eles são mais versáteis, assim, no sentido de aceitar vários tipos de características antropométricas. E aí, o atleta, ele faz o jogo dele lá, né? Por exemplo, no futebol, você tem atacantes mais magros e atacantes mais fortes. Eles não jogam igual, embora o objetivo deles todos é fazer o gol. Mas o que você percebe? Que os mais magrinhos, tipo o Neymar, ele é um cara ágil, cara com habilidade, encostou nele de cair, mas ele faz o joguinho dele. E ele consegue cumprir a atividade dele dessa forma. Já um cara mais forte, como você tem lá o Cristiano Ronaldo, ele é um cara que vai para cima, que encara de frente, que nem o Hulk, que tinha na seleção brasileira de um tempo atrás. o jogo é totalmente diferente do Neymar, né? Mas também cumpre a tarefa. Então, o esporte do futebol, ele tem essa dinâmica de você faz o jogo dentro da sua característica. O MMA é assim também. Então, você tem lutadores que são mais resistentes, lutadores que são mais potentes. E aí? E aí, o atleta mais potente vai querer nocautear o outro no primeiro round. o atleta de resistência vai tentar não ser nocauteado para levar o cara para frente para finalizar ele, porque dali a pouco o cara não vale nada. Começa a dar um soquinho lá que cansou, né? O cara é de potência. Se pega um soco lá de primeira é nocaute, mas se chega no terceiro round aquilo lá não serve para nada. Não tem... Não consegue manter a potência lá no final. Não tem resistência de força. Então, é... Exemplos, né? Atleta de potência, Vitor Belfort, atleta de potência, o outro lá, como que era o nome dele? Vandelei Silva. E você tem atleta de resistência, como os irmãos Minotauro, Minotouro. Eles nunca foram nocauteadores, nunca tiveram potência para derrubar alguém no início do round, mas eles aguentam, aguentam o trator. Vai até o fim da luta lá, tá? Então, tem espaço para todo mundo e cada um faz o seu jogo dentro das suas características. Tem esportes que não são assim, pessoal. Tem esportes que têm características muito definidas. Por exemplo, 100 metros rasos. Você vê uma final de 100 metros rasos, parece oito fisiculturistas ali. Os caras muito fortes, com muita massa muscular. você vê lá uma final de maratona. É todos magrinhos, magrinhos. Qualquer peso a mais ali é perda de performance. Você está carregando um peso que não serve. Você tem que carregar durante 42 quilômetros. Então, quanto menos peso você tem, melhor. Às vezes, a gente tinha atleta no exército que o cara treinava, 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 treinava e não melhorava a performance dele. Chegava num platô, assim, num limite, o cara não evoluía mais. E ele fala, poxa, tenente, o que eu tenho que fazer para melhorar? Eu estou treinando pra caramba. Eu dava uma olhada no cara e falava assim, ó, você tem que emagrecer. E é bem isso. Vai ver como que é o físico de um atleta de longa distância. Você quer correr 10 quilômetros, cara? Você está pesadinho para 10 quilômetros. Você tem que secar. Aí o cara baixa lá 5 quilos e ele voa. De repente, o cara baixa lá um minuto nos 10 caímos. Só porque baixou o peso, né? Então, é menos peso para carregar. Quem tiver dúvidas sobre isso, eu peço para pegar aí, pega qualquer, pega uma anilha ali de 2 quilos, que seja, e amarra na barriga e vai correr com isso. Por causa de 2 quilos. Você vai ver como faz diferença. quando as pessoas treinavam, quando eu era personal, eu tinha um aluno que perdeu bastante peso. E aí eu pedia para segurar o peso que ele perdeu em anilhas. Por exemplo, o cara perdeu 10 quilos. Segura uma anilha de 5 quilos em cada mão e vamos caminhar. Aí o cara caminha 3, 4 minutos e fala, caramba, como que eu carregava com esse peso? Como que pode? A pessoa caminhava com aqueles 10 quilos a mais e você dá 10 quilos para o cara. Parece um absurdo carregar com 10 quilos e caminhar com 10 quilos. Vocês têm uma ideia do que é 10 quilos, pessoal? Uma caixa com 12 leites tem o quê? Não vou dizer que um litro de leite tem um quilo porque é leite, tem mais densidade que a água, mas em 12 leites aquela caixa deve dar o quê? Uns 15 quilos no máximo. E é pesado aquele negócio. Imagina você caminhando com 15 quilos uma caixa daquela no ombro e tem cara que perde 15 quilos e rápido ainda, que tem muito mais a perder. E aí, veja a diferença que isso faz. Estou falando assim, alguém que esteja obeso, esteja lá com seus, sei lá, 90 e tantos quilos, você baixa às vezes 15 quilos fácil. Ok? Então, assim, falando de tipos de fibras musculares, eu fiz aqui comentários sobre fibras do tipo 1, tipo 2. Então, isso determina muito a performance do atleta se vai ser de velocidade, agilidade ou se vai ser de resistência. As fibras de resistência, elas, quando, ontem, ontem em fisiologia humana a gente falou sobre sistema aeróbio e anaeróbio, né? Então, o sistema aeróbio ele precisa de oxigênio para produzir energia. E as fibras do tipo 1, elas trabalham com esse sistema. Eles têm essa capacidade. Elas são vermelhas exatamente porque elas têm muito ferro, que tem hemoglobina, onde se liga o oxigênio, que nem o sangue. Então, as fibras do tipo 1, as fibras vermelhas, elas têm característica aeróbia de trabalho, de produção de energia. Elas são resistentes. E já as fibras brancas, que são as fibras do tipo 2, elas são fibras anaeróbias. Então, elas geram potência, explosão muscular, mas não têm essa capacidade de prolongar o trabalho. Entendam que ninguém tem só fibras do tipo 1 ou só fibras do tipo 2. Isso não existe. Geralmente, as pessoas têm as coisas bem meio a meio, geralmente. Mas os atletas de elite, eles vão numa direção. Então, numa final de 100 metros rasos, aqueles caras que estão lá, eles têm 80% de fibras do tipo 2. Isso aí, senão, não estava ali. E na maratona também. O cara está lá no pódio da maratona, 80% é fibra do tipo 1. O cara, se tiver muita fibra do tipo 2, não estava ali. Então, a gente vê como isso influencia. A questão do consumo máximo de oxigênio, esse é um tema lá da fisiologia do exercício, mas é a nossa capacidade máxima de produzir energia aeróbica, a partir do oxigênio, conseguir gerar energia. E isso tem um fator genético muito importante. Então, o VO2 máximo, o consumo máximo de oxigênio, ele tem um limite a ser treinado. Tem um... Claro que isso, as fibras musculares também influenciam nisso, no seu consumo de oxigênio. Mas tem outros fatores envolvidos, como o volume de digestão do coração e, enfim, outras estruturas. Quando a gente fala de VO2 máximo, a gente tem um, talvez, uns 30% de possibilidade de melhora nessa característica, nessa capacidade. Então, não tem como ir muito longe por causa do VO2. ou você nasce para produzir essa energia aeróbica, ou não, né? Não tem essa... essa capacidade de se destacar nesse ponto. Claro, pessoal, que todos nós temos capacidade de evoluir muito. Por quê? Muito além desses 30% que eu falei. Porque tem um outro fator, que é o limiar anaeróbio, que nós também vamos estudar em fisiologia de exercício. ele é muito treinável esse, tá? Você pode ter um VO2 máximo, né? Um consumo máximo de oxigênio bem alto. Se o seu limiar anaeróbio for baixo, mesmo que você teria uma capacidade de produzir energia a partir do oxigênio alta, você começa a ter uma influência muito grande do sistema anaeróbio antes da hora. E vai entrar em fadiga. Então, não é porque o seu sistema aeróbio tem uma capacidade X que você vai até lá sem usar o sistema anaeróbio. E se esse sistema anaeróbio ele começar de forma expressiva a produzir energia, você vai à fadiga. Então, isso se chama limiar anaeróbio. Isso é muito mais treinável do que o VO2 máximo. Mas, principalmente, o VO2 máximo é um atributo com uma importância genética muito grande. Tem questões aqui antropométricas, por exemplo, estatura. Só que Deus determina qual que vai ser a tua estatura. Então, não tem como o cara querer jogar basquete no alto nível se o cara não tem, sei lá, hoje, dois metros de altura. No mínimo, um e noventa e tantos. Ah, mas eu adoro basquete. Eu, Paulo, tenho 1,72, pessoal. Eu vou jogar onde basquete? Jogar basquete com meus amigos, com meu filho. Obrigada. Não tem chance nenhuma de estar num nível profissional. Mesmo que tenha um ou outro, é raro na casa de 1,80, mas é porque ele joga ali de armador, ele joga numa posição que não fica lá no garrafão e ele tem uma mão santa lá e converte as bolas de três uma atrás da outra. Se não for isso, pessoal, esquece. O cara não tem chance nenhuma. Os outros vão brincar com a bola por cima dele ali, não vai ter condição de captar uma bola, de brigar por uma bola na cesta. Então, vôlei é a mesma história. O cara vai estudar o vôlei ali, o Antônio, né? Pessoal, hoje no vôlei tem o espaço, sim, para o líbero, aquele cara que tem que ser muito ágil e tal, mas fora o líbero, os outros atletas, pessoal, eles vão na rede, eles vão atacar, eles vão bloquear, enfim, não tem como, a rede está lá, a rede tem uma altura padrão, a cesta de basquete está a 3,05 metros, a rede do vôlei que seja 2,40 e tanto, pessoal, esses números não mudam, eles não são proporcionais à altura do atleta, então o que é a rede para mim vai ser para o outro, não, então enquanto eu salto e consigo passar isso aqui, consigo passar a mão ali, um pouquinho mais ali, quem sabe, não chegaria no cotovelo da rede e para eu conseguir fazer um ataque legal ali, então tem que ser no momento sincronizar a bola com o meu salto exatamente para conseguir esse ângulo de ataque próximo à rede, enquanto para mim é assim o vôlei, para alguns caras o cara passa o peito da rede, esse cara para você entender do que eu estou falando é que nem se você tem a minha altura que é 1,73, imagine você jogando vôlei com uma rede sei lá, de 2 metros de altura, você salta, bota o peito lá na rede e diz, agora sim, é isso aí para eles, eles falam isso, agora sim, eu estou só bater o negócio, só saltar e socar a bola lá, então para a gente é difícil, o basquete é a mesma coisa, o cara para enterrar, ele está ali, sai um pouquinho do chão e já enfia a bola na cesta, então pessoal, a estatura em muitos esportes ela é sem dúvida fundamental, percentual de gordura corporal, claro que isso aqui pode ser extremamente trabalhado, mas a gente tem características também genéticas que influenciam isso que a gente vê pelo somatotipo, a pessoa que tem um perfil mais de magreza ou mais de aviposidade, então você tem lá os perfis mesomorfo, ectomorfo, endomorfo, então isso também acaba levando um atleta a ter mais dificuldade ou não numa modalidade, e tem também as questões psicológicas, intelectuais, emocionais que estão presentes em todos os esportes, então vejam bem pessoal, tem esportes que você tem que ter frieza, que você tem que ter sangue frio, se você treme, já era, por exemplo, um tiro ao alvo, um arco e flecha, se você é um cara emocional, chega lá na final de uma competição e está nervoso, já era, você começa a ficar nervoso, começa a tremer, você não vai fazer nada no esporte, nesse de precisão, já tem esportes que não, que tem que se motivar mesmo, tem que, né, que nem 100 metros rasos, o cara está saindo lá adrenalina pelo olho, tá, então, a questão psicológica da motivação, do controle emocional, isso depende muito do perfil de cada um e do esporte, né, se a gente começasse a falar aqui, nossa, por exemplo, 7x1, Brasil e Alemanha, o que que, qual a explicação para isso, pessoal, a explicação é totalmente de pressão psicológica, se você analisar o jogo, né, você vê o Brasil já chorando no nacional, e a Alemanha fria ali, fazendo o trabalho deles e tal, o Brasil começou a tomar gol, não estava nem reagindo mais, nada justifica 7x1 no Brasil, o Brasil jamais é um time tão inferior assim da Alemanha, é raro você ver 7x1 jogo de futebol, então não tem outra explicação, eu no voleibol já vi situações muito parecidas, tá, o pessoal gosta do voleibol, e sabe, quantas vezes você vê um jogo aí que está 2x7x0, no terceiro set está 24x19, isso é, você já ganhou 2x7, no terceiro está 24x19, você está por um ponto com o jogo na mão, e acreditem, esse time perde o jogo, eu já vi umas duas vezes, pelo menos, isso aconteceu com o Brasil, inclusive, tá, com a seleção feminina, e como que isso é possível, né, porque a pessoa, começa a uma pressão psicológica, não consegue virar aquela bola, começa a ficar nervoso, perde aquele set, que já podia ter ganhado o jogo, aí perde mais um, aí vai para o tiebreak e perde, e acabou, então estava com o jogo na mão, e acaba perdendo o jogo, né, então a gente vê como, a questão psicológica está presente no esporte de rendimento, tá, isso venha crescendo nos últimos, nos últimos anos, né, essa importância que se dá ao, ao psicólogo, trabalho psicológico no esporte, talvez até, antes ali, do 7x1, talvez o Brasil não dava tanto valor, o futebol, talvez não dava valor ao trabalho do psicólogo, ali na equipe, podem ter certeza que isso vai mudar, se não mudou, vai mudar aquilo dali para frente, que não tenho dúvida que caiu a ficha. Ok, então assim, pessoal, no treinamento esportivo, a gente tem que definir, né, quais são essas propriedades bioenergéticas da atividade esportiva, então a gente precisa estudar esse esporte, conhecer esse esporte, analisar o esporte, para fazer a proposta adequada, montar um treinamento adequado, para desenvolver a performance, né, não adianta, se você quer, se você quer um atleta mais potente, não adianta botar ele para ficar correndo em volta da quadra, 20 voltas, isso não vai aumentar a potência de ninguém, né, então o trabalho, ele é específico. Ah, então o atleta de vôlei, que tem que ser um atleta potente, ele não precisa correr? Olha só, esse atleta, ele é sedentário, era, estava de férias, está voltando, ele vai passar por um período de preparação básica, né, esse período de preparação básica, você vai trabalhar todas as capacidades físicas, você vai, vamos dizer assim, tirar o verniz ali, tirar o cara, a situação de férias, dar um condicionamento geral para ele, isso se chama trabalho multilateral, então o objetivo do treinamento é esse, trabalho multilateral, desenvolver as capacidades físicas gerais, naquele momento, mas, conforme esse atleta vem evoluindo, então, e a gente vai preparar para uma competição, eu preciso do que dele? Eu preciso da capacidade física que vai fazer ele saltar mais alto, bater mais forte, né, então eu preciso de potência nesse atleta, não tem por que eu ficar perdendo o meu tempo fazendo esse atleta, ficar correndo, 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 desenvolvendo resistência aeróbia nele, ele vai ter a resistência aeróbia necessária para o vôlei e de sobra, e muito acima aí de um sedentário, né, mas, fazer com que esse atleta baixe o tempo dele em 5km, em 10km, não vai fazer ele ganhar um jogo de vôlei, né, entendo que o que vai fazer ele ganhar um jogo de vôlei, tirando a questão técnica, coordenação e tal, falando de capacidade física, é aquilo que eu falei, é o cara ter mais potência, é saltar mais alto, ter mais agilidade, é bater mais forte, é, é isso, é o que se espera de capacidade física de um atleta de vôlei, tá, o jogo de vôleibol, é, quando a gente for falar de scout, eu vou, vou falar de novo desses exemplos, né, vou aprofundar, mas, por exemplo, se eu fizer um teste com um atleta de vôleibol, o quanto ele salta no início da partida, e o quanto ele salta no fim da partida, não baixa esse salto, pessoal, por que que não baixa a altura do salto? Vocês vão falar assim, poxa, mas como não, tem jogo de vôlei que dura, sei lá, duas horas e tal, aí que tá, é que a gente tá acostumado a, porque você tá na quadra lá duas horas, achar que você joga duas horas, e em muitas jogadas você não encosta nem na bola, um time lá saca a bola, race, acabou, ou então pra fora, ou então, no masculino, o que que é comum acontecer? Um saca, alguém aqui recebe, levanta pau, ponto, mais 30 segundos, um minuto, pra sacarem de novo, quantos encostaram na bola? O cara que sacou, o que recebeu, o que levantou, o que bateu, né, então assim, pessoal, o jogo de vôlei, quando a gente analisa um atleta e fica vendo ele, o que que ele faz, há quanto tempo e tal, você vê que ele não é exigido em resistência, ele é exigido em potência, obviamente, você pode inclusive botar esse atleta no banco, ele precisa se hidratar durante o jogo, principalmente se ele tá num lugar de estresse, de quente e tal, ele precisa ter esse suporte nutricional, né, mas, se tá tudo controlado, tudo tranquilo, não há porquê, se preocupar com a resistência aeróbica desse atleta, tá, então quando o atacante, tipo, vamos falar ali do, não sei se vocês lembram, do baixinho lá, o Romário, né, o Romário era aquele cara que ficava na banheira mesmo, né, ele é diferente aí de outros atacantes hoje mais modernos que ajudam, aí voltam, né, o Romário não voltava não, o Romário era lá na área, lá na frente, banheira, o Romário, pessoal, ele não queria treinar, quando, não é que ele não queria treinar, é que os treinadores da época lá queriam que a galera ficasse correndo em volta do campo lá, e ele não queria fazer isso, ele pegava o jornal e ia ler, né, e aí os técnicos, os treinadores ficavam puto com ele, né, pô, esse cara não me obedece, não quer treinar, por quê? Porque ele não precisava daquilo, eu vou ficar correndo um monte de tal, se no jogo eu faço tiros de no máximo 10, 15 metros e faço o que tem que fazer, boto a bola para dentro do gol, né, e eu vou falar, hoje, né, talvez naquela época não tinham essa visão ainda, hoje eu digo, ele estava certo, pessoal, né, aquele volume de trabalho que estavam querendo dele ia, de repente, lesionar o cara, né, ia, pra quê? Era uma coisa desnecessária, tudo que é desnecessário no treinamento esportivo tem que ser eliminado, é mais um fator para ter uma lesão no atleta, então, assim, bota ele para treinar força na academia, bota ele para dar tiros, bota ele para trabalhar agilidade, não bota ele para ficar correndo 10 voltas em volta do campo, isso aí não vai melhorar em nada a performance esportiva do Romário, né, por exemplo, do atacante, mas enfim, depois a gente vai falar da especificidade, dos princípios de treinamento, tá, aqui um dos atacantes aí que eu estava citando, né, nosso Neymar, aqui na disciplina de treinamento esportivo, eu várias vezes vou estar falando desses caras aí, ó, eu vou estar falando de atletas, de alto nível, de performance, por que que eu estou deixando isso claro? Porque às vezes você acha que, ah, não, essas informações, isso aqui eu preciso levar lá para a academia, lá para o pessoal que vem treinar, lá para aquele cluguinho, lá no fim de semana, lá, ou para aquela iniciação esportiva, e não é isso, pessoal, às vezes você pega certas informações e tudo bem, realmente fecham com qualquer preparação esportiva, com qualquer situação, mas quando a gente está falando de alto nível, de performance, desses caras aqui, ó, não é o que às vezes o cara que vai para a academia quer, e nem precisa, tá, então não é porque é importante, o atleta ele vai sofrer, e se ele não sofrer, ele não evolui, pessoal, tem que sair da homeostase mesmo, mas todo mundo precisa disso? Não, tá, a melhor atividade física é aquela moderada, né, aquela que você sai da zona de conforto, mas você, é gostoso fazer atividade, isso pensando em saúde, bem-estar, é o ideal, é o ideal para o sistema imunológico, por exemplo, quando você sai mesmo da homeostase no sentido de sofrer, né, de ir na falha, você está buscando algo a mais, né, por exemplo, se você quer hipertrofia, você quer aumentar a sua massa muscular, isso custa caro, você vai ter que exigir a mais do seu músculo, se você quer ganhar uma corrida de rua, ter uma boa performance, custa caro, você vai ter que exigir do seu sistema erótico, mas se você não quer essas coisas que eu falei, você só quer ter uma boa saúde, você não precisa, né, exigir até o limite do seu organismo, tá, então só não confundam as coisas, né, às vezes a gente tem que falar certas coisas do treinamento esportivo, mas deixar claro que muitas vezes algumas coisas são relacionadas à performance, né, buscando o alto nível, né, isso é importante aí ter bem claro. E assim, pessoal, eu estava comentando, né, de várias coisas aí do treinamento esportivo, e quando a gente busca um treinamento, a gente tem um objetivo, né, dependendo do momento, o objetivo cai em cima de um desses itens aqui que eu citei, tá, então como eu estava falando, desenvolvimento físico multilateral, é um desenvolvimento físico geral, em que vai te colocar em condições de receber um trabalho específico, né, vai te colocar em condições de condicionamento geral, tá, já o específico do esporte é aquele que vai fazer você vencer a competição, é aquele que realmente melhora, o que tem que melhorar para ter performance naquele esporte, tá, então quem está começando no esporte, o multilateral é mais importante, uma criança, o multilateral é mais importante, mas quando a gente está falando do alto nível, de um atleta já avançado, ou do adulto, né, a gente já está falando que o trabalho específico, ele é muito mais importante, né, o que realmente vai fazer ele ganhar. Quando a gente for falar de especificidade no esporte, que é um princípio de treinamento, eu vou voltar a falar sobre isso, vou aprofundar isso, tá, então às vezes o foco do treino são habilidades técnicas, às vezes são habilidades táticas, não sei se isso está bem claro para vocês, o que é técnica, o que é tática, né, mas, de forma geral, tática é estratégia, né, é uma coisa que envolve planos, equipe, o que eu vou fazer, como eu vou fazer tal, e a técnica é a habilidade que você tem, por exemplo, uma técnica, né, um toque, a manchete, o saque, né, uma técnica, por exemplo, no boxe, um jab, um direto, um cruzado, um upper, então, técnicas esportivas são habilidades, né, de movimentos, né, táticas e estratégias, né, então, muitas vezes, o treino tem esse objetivo, os fatores psicológicos, como que eu falei, às vezes, os treinadores colocam treinos com pressões, com focos em desenvolver essa rusticidade psicológica, manutenção da saúde, o próprio desenvolvimento multilateral, ele busca a saúde do atleta, tem um princípio de treinamento esportivo que se chama o princípio da saúde, alguns citam, alguns não, né, alguns pesquisadores falam desse princípio, porque é uma coisa meio óbvia, né, o atleta sem saúde, vai aonde, pessoal? Um atleta que tem lesões recorrentes aí, tem problema de saúde, não vai chegar em lugar nenhum, né, então, a saúde do atleta, ela tem que ser prioridade, mesmo que você pense, puxa, mas um atleta, ele se afasta da saúde, não se afasta? Pois é, pessoal, vai ser uma discussão que a gente vai ter ainda, é muito legal essa discussão, tá, mas saibam que é muito melhor, muito melhor você fazer trabalhos intensos, duros, realmente de trabalho de alto nível do que ser sedentário, tá, o que que é prejudicial para a saúde? É ser sedentário, tá, isso é prejudicial, né, você praticar um esporte em alto nível não é prejudicial, né, você se afasta do que é o ideal para a sua saúde, você vai ter probleminhas, vai, o esporte de alto nível, ele gasta, né, então, você vai ter lá uma dorzinha lá no cotovelo, no ombro e tal, principalmente quando for mais velho, mas o coração vai bem, né, não vai ter, ou pelo menos o risco de você ter hipertensão, diabetes, deslipidemia, é muito menor, pessoal, então estudos mostram isso, tá, e eu vou apresentar para vocês. o objetivo do treinamento também de resistir a lesões, isso também está voltado lá para o trabalho multilateral, muitas vezes, né, para evitar que venham lesões no trabalho específico, e também o conhecimento teórico do atleta com relação à competição, aos outros atletas, ao próprio esporte, né, isso faz, né, não adianta, o ser humano é assim, ele precisa envolver a mente com os objetivos, com o esporte, né, exemplo, lá no MMA, você fica sabendo meses antes que atleta que você vai enfrentar, tá, então você fica sabendo lá, vamos dizer, seis meses antes da luta, e você foca todo o trabalho de seis meses em cima de uma pessoa, você vai estudar a fundo sobre aquele atleta, e você vai saber dos pontos fortes e das fraquezas dele, e todo o seu treinamento técnico, vai ser em cima disso, você se prepara para lutar com aquele, cara, não é para lutar com o outro, né, então, está nesse nível a coisa, não é uma coisa que você, ah, vou lá para a competição, vamos ver quem que eu vou, quem eu vou lutar lá na hora, não é assim que funciona no alto nível, né, pelo menos no UFC, né, MMA. Essas ciências que estão aqui na tela, né, elas estão envolvidas com o treinamento esportivo, então vejam, o treinamento esportivo, embora seja considerado uma ciência, né, e tem muitas, muitos conhecimentos que são próprios do treinamento esportivo, mas ele não anda sozinho, você tem toda a base aí, ó, da biomecânica, que vem da anatomia, aplicada ao movimento, da questão da história, da sociologia, do esporte, como eu acabei de falar, dependendo com quem você vai lutar, onde você vai lutar, o 7x1 no Brasil, muda tudo, o atleta jogar em casa, jogar com uma torcida do adversário, por que tem time que nunca perde em casa? Ué, vocês percebem que o esporte, ele sai das quatro linhas, pessoal, é uma coisa que vai além, né, o cara nunca perde em casa, ué, não é dentro do, do campo que se joga o esporte, por que o cara não perde em casa, perde fora? Que diferença isso faz? Faz diferença, tá, então tem a questão, como eu conversei já, da bioquímica, a fisiologia, que é toda a base do treinamento esportivo, se a antropometria, onde nós vamos avaliar, nós vamos controlar o treinamento, aprendizagem motora, melhorando aí, junto com a biomecânica, o aprendizado dos movimentos, a qualidade dos movimentos, a eficiência dos movimentos, evitando lesões, gastando menos energia, produzindo mais trabalho, né, tem outras ciências, como a fisioterapia, a nutrição, que elas estão envolvidas com a performance, com a reabilitação, com... Esses profissionais acompanham um trabalho multiprofissional, né, no alto nível, a psicologia, tá, psicologia, como eu já tinha comentado também, medicina esportiva, pedagogia, estatística, tá, eu só vou comentar, então, para fechar a aula aqui sobre a estatística, que eu não sei se vocês conhecem, com certeza vocês conhecem, né, mas não sei se alguém conhece pessoalmente, o Bernardinho, que era o técnico aí da seleção brasileira, e como que ele foi um técnico tão bom? Então, eu já tinha comentado com vocês, o Bernardinho, ele não é preparador físico, né, o Bernardinho é técnico, logo, se ele é técnico, é porque ele tem uma vivência infinita naquele esporte, né, então, foi atleta de alto nível, né, o Bernardinho, que jogava na seleção brasileira e tal, e ele tem um perfil para ser técnico, isso é, para conduzir um time, essa questão da administração, essa questão da gestão, da liderança, tá, isso é fundamental, tá, ele é formado em economia, e aí você pensa assim, pô, mas, e isso tem, teve, para quê, né, que perda de tempo, o cara se formou em economia e tal, era exatamente disso que ele estava falando na palestra, ele se formou em economia, ele é atleta de vôleibol e tal, e ele não trabalhou na área de economia, trabalhou um pouco só na época ali, né, que atleta, coitado, né, atleta de vôlei no Brasil, mas depois, obviamente, ele foi, foi para alto nível no vôlei, foi, enfim, foi trabalhar depois como técnico, depois de ser atleta, nunca mais, né, ele se envolveu com nada, com banco, com economia, mas, enfim, eu lembro muito bem que ele estava falando, o que faz eu ser o técnico que eu sou hoje, foi eu ter me formado em economia, por que que ele falou isso, pessoal? Às vezes você tem estudos em outras áreas, e você não consegue associar, relacionar, o que que isso pode trazer de bom, mas é você que vai ter uma bagagem diferente dos outros, e você vai saber, ter uma visão que outros não têm, porque o estudo te dá uma visão, e a economia deu para ele uma visão em relação à estatística que outros técnicos não tinham. Então, quando o Bernardinho chegou no esporte, para ser técnico, ele começou a fazer análises, que é o scout que a gente vai estudar, ele começou a fazer análises dos outros times, e apresentar em números, porque as pessoas fazem o que? As pessoas assistem o jogo, assistem outro time, e tem uma ideia do que o outro time faz. Mas se eu perguntar para você, como que aquele time marcou mais pontos? Você sabe me responder? Você não sabe, você não tem números. Se eu falar, que atleta que fez mais pontos? Como que ele tomou mais pontos? Ele é eficiente nos bloqueios? Você não sabe me responder. Você tem alguma ideia? Ah, não, ele bloqueou bem, mas você não sabe. No momento que você tem isso em números, estatística, você vai me dizer, olha, esse time ali, ele toma ponto na paralela, não é na diagonal. Aquele time ali, se sacar em cima de tal cara, a probabilidade é maior de a bola entrar, de o cara não defender direito. a maior parte dos pontos que aquele time faz é com tal atleta e de tal forma. Então, é assim que eu vou me bloquear, não vou deixar o cara, vou me preparar para o ataque daquele cara que a maior parte das vezes é na diagonal, por exemplo. O Bernardinho fez sempre scout dos outros times, sempre. Ele analisava como que ele ia jogar, como que ele ia ganhar do outro time, coisa que ninguém fazia naquele tempo. Ele estava muito à frente. Então, o Brasil foi quantas vezes campeão mundial, foi campeão olímpico, que a gente percebe como é importante a gente transformar às vezes as coisas em números para a gente conseguir entender melhor aquilo, se planejar, se programar. Ok? E aí,